Olá meus amores, boa tarde. Vamos ver também aqui ó a bananeira do outro vizinho. Caiu os cachinhos de banana tudo novinho. E aqui não costuma ventar muito não assim. Olha aqui o tamanho do cacho de banana. Esse aqui já não presta mais. A bananeira caiu, quebrou no meio. Olha as mandiocas como estão reviradas. E porque não dá para descer lá para os outros arruados. Quase do fio da energia caiu. Não, eu ia lá mostrar para vocês.